Que delícia passear aqui por Penedo, essa cidadezinha aqui do interior de Alagoas, linda aqui, as margens do Rio de São Francisco, com seus casarões históricos, e aqui onde foi resgatada mesmo a arte dos bordados pelas artesanças bordadeiras de Penedo, que nós vamos conhecer, que além dos bordados também, elas se dedicam ao crochê, ao fuxi, com um trabalho muito bonito. Pessoal, eu estou aqui com a Ana Cristina, essa alegria em pessoa, porque ela é uma cria aqui da casa, da Associação Pontos e Contos. E eu conversei com ela antes, e ela tem uma história muito bonita aqui com a Associação, com os bordados. Eu comecei a bordar com 17 anos, eu tinha uma loja e a mãe da Dona Francisca ensinava as meninas de Camartelo a fazer o bordado. Dona Francisca é a presidente da Associação. Aí foi quando eu comecei a aprender a bordar, aí eu bordava, meu marido bordava. Aí foi quando eu fiquei viúva. Ficou viúva há quantos anos? Com 20 anos. Aí então, assim, fiquei com duas filhas, uma de 4 anos e outra de 3, e criei minhas duas filhas com a renda do bordado. E você conseguiu criar suas filhas em colégio particular? Em colégio particular. Tudo através do seu trabalho que você fez? Consegui criar minha filha em colégio particular, consegui construir minha casa, e hoje eu tenho a minha casa. Tenho minha loja, tenho uma loja lá no mercado de artesanato. Hoje eu moro em Maceió, já para poder buscar mais mercado. Então, assim, tudo através de bordado. Um começo, para poder ajudar eu a fazer faxina, porque eu tinha medo de faltar um alimento necessário para minhas filhas. E quando a gente ganhou o primeiro top 100, então a coisa andou de uma forma, que eu construí tudo que eu tenho através do bordado. O apoio do SEBRAE é uma coisa que não tem igual. Porque o SEBRAE deu todo o apoio para você. Todo, o SEBRAE, a Federação das Indústrias. Então, assim, sem esses parceiros, a gente não conseguiria andar. E o bordado para você hoje, o que você pode falar que é o bordado na sua vida? Ah, o bordado para mim, na minha vida, depois de Deus, é tudo. E hoje você está casada de novo. Estou, estou casada de novo. Eu já estou refazendo novamente a minha vida. Que bom que você refez, viu? Obrigada, você é uma simpatia. Eu fico feliz de você ter refeito toda a sua vida com o bordado para arte. Nada. Oi, meninas. Tudo bem? Tudo bem. Eu soube que vocês bordam muito aqui as paisagens de Penedo, daqui de Penedo. As casas mesmo. As casas, o rio, o barco, os peixes. As bordadeiras da Pontos e Contos, na cidade de Penedo. Penedo é uma cidade histórica. E tem uns casarios lindos, todos tombados. Fica a margem do Rio São Francisco. Então, as bordadeiras de lá, da Pontos e Contos, elas pegaram exatamente esse dia a dia. Esses casarios, o vai e vem do Rio, os contos, as cantigas que se faziam na cidade. E transformaram isso tudo em peças belíssimas, com um bordado livre. Pessoal, agora eu estou aqui com a presidente da associação, a Francisca, muito simpática, que recebeu a gente muito bem. Ela borda desde pequena e conseguiu custear os estudos dela com os bordados. É engenheira agrônoma, né? E agora eu quero que você conte como a engenheira agrônoma começou toda a sua história e foi fundar uma associação de bordadeiras. Minha família era do interior de Tocantins. E como eu estudava o dia todo, minha faculdade era o dia todo, então eu não tinha como trabalhar. No terceiro ano da faculdade eu já comecei a trabalhar como estagiária, mas mesmo assim eu ainda bordava. E daí eu me formei como engenheira agrônoma, trabalhando nessa empresa que era a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Só que quando eu me formei, eles disseram que eu podia ficar como engenheira, só que eu tinha que ir para uma das superintendências regionais. Daí eu vim morar em Penedo, foi quando eu conheci meu marido e aqui fiquei. Um dia uma moça me procurou querendo que eu ajudasse a ela a organizar uma associação de bairro. Eu comecei com minha mãe, que minha mãe agora comigo, aí falei para ela, mãe, vamos ensinar essas moças a bordar? E aí fizemos. Só que a coisa foi crescendo, a gente fez uma amostra e chamamos a sociedade toda e foi aquela confusão. Mas aí aconteceu uma coisa muito interessante, eu fui convidada para me inscrever num prêmio chamado Mulher de Negócio, do Sebrae. Aí um dia me ligaram dizendo que eu tinha ganho o prêmio Alagoas. Aí o prêmio era assim, eu ia receber uma consultoria do Sebrae, eu. Aí eu disse, eu não quero oficina para mim, eu quero oficina para o grupo, para trabalhar o associativismo. Daí a pouco eles ligaram dizendo que eu tinha ganho o prêmio Nordeste, porque eu iria para Brasília e concorrer ao prêmio nacional. E daí começou a minha história com o Sebrae. O Sebrae entrou na vida, na minha e na de todo mundo aqui, né? E nisso vem o prêmio Top 100. Elas são Top 100, elas já ganharam mais de uma edição do Top 100, então trata-se de uma associação muito organizada, com uma liderança muito atuante, que inclusive venceu o prêmio Sebrae Mulher de Negócios, a Francisca Lessa, que é a presidente da associação. Então assim, tem história, tem tradição. Elas trazem a cultura do local que elas vivem para as peças que elas fazem. Daí você participa de feiras, você participa dos eventos, você participa de rodada de negócio. E a mudança na vida delas, que a gente sabe que mudou muito. Pois é, mudou muito. Às vezes eu me vejo nelas. Sim, emociona. É, eu me vejo lá atrás, fica passando um filminho. Quando eu digo pra gente, vocês não são diferentes do que eu fui. Entendeu? E aí você vê que elas podem chegar onde elas querem, onde elas merecem. Onde elas merecem. Parabéns, eu sou a pessoa de mim, eu sou o seu trabalho, a sua história. Obrigada. Obrigada. Obrigada.